Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Saúde, o Observatório do Sistema de Saúde publicou recentemente um relatório dando nota do agravamento das desigualdades, não só no acesso, mas também na prestação de cuidados de saúde que se verificaram nos últimos anos. Esta situação, não constituindo propriamente uma surpresa tendo em conta as políticas de saúde do anterior Governo, permite-nos, no entanto, antecipar uma inversão nesta tendência e para a qual a decisão de mexer no valor e no universo das taxas moderadoras vai certamente contribuir. Mas esta é apenas uma das várias inversões que é necessário fazer às políticas seguidas pelo anterior Governo, que, como sabemos, acabou por concentrar a sua política de saúde num esforço deliberado de empurrar os custos para o utente e num encerramento de serviços por todo o país. E depois de tudo aquilo que o Governo anterior fez aos utentes e à saúde, ainda temos de ouvir o CDS dizer que nunca como hoje os utentes foram tão desrespeitados. Ora, se é assim é, senhores deputados do CDS, ficamos sem compreender porque é que o CDS fica tão incomodado quando falamos nos últimos quatro anos. É porque se houve o facto de respeito pelos utentes nos últimos quatro anos, porquê tanto incómodo quando nos referimos às políticas de saúde do anterior Governo? Não se compreende. Não bate a bota com a predigota. Ó Sr. Ministro, nós tivemos conhecimento que terá havido indicação por parte da direção do Centro Hospitalar Lisboa Norte no sentido de proceder ao encerramento de mais de 50 camas na área de medicina no Hospital Polido Valente. Mas, por outro lado, a imprensa tem dado nota de que este hospital estaria disponível para receber dos 520 doentes de outros hospitais para combater as listas de espera no Serviço Nacional de Saúde. Ó Sr. Ministro, estão previstos encerramentos e transferências de serviço no Hospital Polido Valente e se estão, de que dimensão estamos nós a falar? Depois, Sr. Ministro, qual o ponto da situação relativamente ao livre acesso e escolha dos utentes sobre os hospitais onde pretendem ser atendidos? O número de utentes tem aumentado? Não tem aumentado? Já é ou não possível fazer um balanço desta medida? Outra preocupação que os ver se pretendem trazer para debate, Sr. Ministro, tem a ver com o objetivo do Governo em garantir um médico de família para todos e, nesse sentido, importava que nos dissesse que diligências está o Governo a desenvolver para dar cumprimento a essa medida. Depois, Sr. Ministro, como sabe, a entidade reguladora veio recentemente confirmar aquilo que já se suspeitava, isto é, que as parcerias público-privadas na área da saúde não acrescentaram nada em termos de qualidade da prestação de serviço. E, nesse sentido, eu perguntava o que é que se pretende fazer nesta matéria, aliás, porque da última vez que o Sr. Ministro esteve aqui no plenário, os ver se levantaram exatamente o problema do recurso abusivo às empresas de trabalho temporário na área da saúde. E eu perguntava se houve, entretanto, algum avanço para contrariar esta tendência muito cultivada, muito cultivada, como sabemos, pelo anterior Governo. E, por fim, Sr. Ministro, os profissionais das terapias ou das terapêuticas não convencionais estão a braços com graves problemas que se prendem, sobretudo, com o IVA. E, sendo um assunto que diz mais respeito até ao Ministério das Finanças, eu gostaria de saber se o Sr. Ministro ou o Ministério da Saúde tem estado em contato com o Ministério das Finanças no sentido de procurar resolver estes graves problemas que afetam os profissionais das terapêuticas não convencionais. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Laura Magalhães. Faz favor.